Deputados e deputados, façam seu registro biométrico no terminório. Para tanto, aperte o comando de registrar a presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do paráfrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, e cumprindo a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento 6857, turno único, requer de autorita comissão de participação popular, requer que seja encaminhada ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pedir providência para instalação no município de Ouro Fino, de um posto avançado do CBM-MG, bem como para abertura de novas vagas para oficial fisioterapeuta deste órgão. Em votação, requerimento sobre os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Ué, o João Alberto ficou aí? É, o João Magalhães deu ordem mesmo, hein? Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Caporezo, seja realizada audiência pública para debater o teor da portaria do IPM, assinada pelo coronel PM, corrigedor da Polícia Militar de Minas Gerais, PMG, a qual circulou intensamente nos grupos de WhatsApp nos últimos dias. E traz em seu item 1.3 o seguinte texto, abre aspas, por volta das 23 horas e 59 minutos do dia 9 de 8 de 2023, a viatura da guarnição foi monitorada, estacionada na rua Alberto Barreiros, no bairro Vila Barreiros, em Teoflotone, em Minas Gerais, ao lado da escola estadual Alberto Barreiros, onde permaneceu até as 0h, até 1h24 minutos do dia 10 de 8 de 2023, de modo que os militares permaneceram desembarcados no interior de um quarto anexo à referida escola. Fecha aspas. Chegou ao conhecimento deste parlamentar que o local descrito na portaria do IPM como sendo um interior de um quarto é, na realidade, um ponto de apoio disponibilizado para uso dos policiais militares. Requer ainda, com base no inciso 7 do artigo 6 do Regimento Interno, seja convocado o coronel PM, corrigedor da Polícia Militar, para comparecer em audiência pública. Também, requerimento do deputado Eduardo Azevedo, é que é que seja formulado voto de congratulações com o tenente coronel PM, Newton Arlen Eleutério, pelos 30 anos de serviço prestado à Sociedade Mineira. Também, requerimento do deputado coronel Santos seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, o MPMG e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, PCMG, pedido por evidência para serenidade e eficácia nas investigações, bem como nos desdobramentos da Operação School Out, do Ministério Público de Minas Gerais, que resultou na prisão de flagrante de um professor no município de Vino, pela prática de armazenamento e posse de conteúdo de exploração sexual infantil juvenil, no dia 22 de maio de 2024. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovam, permaneçam como 50, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 29 de maio, às 14h15, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.